Deputado Siraíra, bancada parlamentar, composto Rússia e Fretelim, PLP no Cunto, estamos a requerimento de instituição para o presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, estamos a ser lá com a confiança. Questão é a atuação de Rússia, bancada parlamentar Tolo, atual vice-chefe bancada PLP, Francisco de Vasconcelos, jornalista Sira, em Rússia, conferência em prensa e a sala bancada Fretelim, Parlamento Nacional Quartané. Né dejan liderança, Rússia, bancada parlamentar Tolo, PLP, Fretelim, no Cunto, Hacara, kato informa o público toma cata, Rússia, Cloron Lima, Fulan Mayu, Tinangri, Hungrua Ronulo, hatamati on a pedido a mesa do Parlamento Nacional, kato russo agendamento a votação a destituição do presidente do Parlamento Nacional e da Agora. Deputado Sira, Rússia, Rússia, bancada parlamentar, Fretelim, PLP, Cunto, Hacara, kato nome, requerimento do destituição, presidente do Parlamento Nacional. Bom dia, ma'álo, que é o Rússia, Sira, no povo do Timor-Leste. Hoje, amei liderança, Rússia, bancada parlamentar Tolo, PLP, Fretelim, no Cunto, Hacara, atumai, informa o público toma cata, A Corte de Lourão 5, do ano de maio de 2020, a minha chamada de honra, pedido para a mesa do Parlamento Nacional, atribuço o agendamento da votação da destituição do presidente do Parlamento Nacional da Hora. Pedido a destituição de honra, a minha chamada de honra, a minha chamada de honra, o regimento do Parlamento Nacional de Leão e o artigo 16B, com a destituição do presidente do Parlamento Nacional, a minha chamada de honra, 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 e a minha chamada de honra, o presidente do Parlamento Nacional da Hora, Jesus da Costa Amaral, e a minha chamada de honra, Denise da Costa, Guilhermina Franco, Estel News.